O clínico é a doida, acho que vou arriscar ele Não, é a Vera, sempre a Vera É a Vera? É claro que é A Vera, Jussara, tá aí Aqui é pra... Oi Deixa eu sair daqui Pode ir? Ó, André Cunha acabou de tocar com a raquete Só pra te avisar Então eu começo com... Não Eu falei lá, caralho, ele já viu com a raquete, né André? Aí já tocou? Tocou, tocou Tocou, não, não, não Fica a vontade Eu vou lá, eu vou no... Eu vou na página não Tocou, tocou... Tocou, tocou... Beleza, beleza A máquina quer me matar Mas não consegue Que risada é essa? E aí, DJ? Vamos nós de novo, né? De novo, novamente Agora com o som e o nome na tela Hashtag Vem com os velhos É o seguinte, gente Tá dando muito brilho aqui Bota um óculos escuro Vai ser novo na tela É, de novo aqui Obrigado pelo convite Valeu, meu amigo Tamo junto Fazer um pouquinho hoje de house Que eu gosto muito Quase não é sua especialidade, né? É A gente se conheceu No house Não foi? E você é o cara responsável Já falei isso aqui Você é o responsável De me fazer voltar a tocar O André falou O André disse que a culpa foi minha Falei, pô, não me bota essa cruz Já te mando o link Já te mando o link pra você divulgar Galera, com vocês Sem muito papo Porque já comeu o tempo dele Vamos de novo Mr. Marshall Careca Merci a todos E a gente se lure Se você Vamos, vamos Vamos Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Música Married, a girl at a party Pretty face, fantasy body Honest strength, girl was fine Mission, make her mine So I stepped to her shali Before I could speak, she walked right by me Frozen, lost my cool Out of the groove, what's my next move? Should I chill? Should I follow? Heart is pounding, I feel hollow Thaws, thought for a minute If she was a fool, I'd jump right in So in her path, I did step Nervous, but I still have theft It didn't matter where she went to I would be there too Mary had a little Little did she know That everywhere that Mary Little boy was sure to go Saw her, at the mall Stand tall, courage don't fall To her smoothly, I approach Tried to speak and almost choke that Marmo for the ruthless chiller Normally I'm a ladies killer Why? Were my nerves shaky? I knew she'd make me and not break me Here she comes Should I talk to her now? Yes, it's now or never Mary had a little boy Little did she know That everywhere that Mary Little boy was sure to go Mary had a little boy Little did she know Oh, Mary, Mary That everywhere that Mary Little boy was sure to go Oh, Mary, Mary Oh, Mary Oh, Mary Hello Mary, how's your day? Hope is going in the right way How about dinner and some dancing Later on, some romantic music We could talk and express our inner thoughts How about it? What do you think? Ended statement with a wink Mary had a little boy With little did she know That everywhere that Mary With a little boy was sure to go Mary had a little boy With little did she know Oh, oh, oh And everywhere that Mary With a little boy was sure to go Oh, oh, oh Here she comes Should I talk to her now? Yes, it's now or never I'm sorry Aprendi aqui que tem que mexer no pinguello pra falar no microfone Fala Cacelo, abraço pra você, Marcos, meu amigo André Serra, tingle, isso aí André Mix, forte abraço pra você, Marcos Live in my heart Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah I don't need to deny nobody With my life I can do what I want Now I'm walking alone in this night So dark and thinking, God, suddenly change Give in my heart, yeah Tchau, tchau. 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 E aí 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 Rhythm is a mystery I cannot begin to understand things This feeling does to me This feeling takes the lead and controls me Move your body Move your body to the rhythm of the world Move your body Move your body to the rhythm of the world Move your body Move your body to the rhythm of the world Move your body Move your body to the rhythm of the world Move your body to the rhythm of 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. É isso aí, galera. Deixa eu ver. Rafael, meu querido, um prazer ter você aqui. Beijo, Rafael. Henrique Vieira. Um beijo no seu coração. Precisamos fazer uma brincadeira juntos, né, Henrique? Oi. É isso aí. Eu já tô velho. Não tem problema, não. Eu tô a cara fechar com o Rony. É. Pô, mexendo no pinguello o tempo todo, bicho. Você não sabia onde ficava o pinguello, cara? Não sabia onde ficava o pinguello. O cara vai ficando velho e ele esquece mesmo. Pô, eu não sei nem onde está o meu pinguello, pra você ter uma ideia. Estou com DNA. Perdeu o pinguello, meu colega? Eu tô 60 anos se perder o pinguello no tempo todo. Gente, obrigado aí. Nossa, a gente tá virando uma live erótica. Erótica? O que eu faço? Pô, quase que eu não volto, hein. Tô traz risada. Muito bom ter você com a gente aqui, cara. Obrigado mais uma vez. Obrigado a todos vocês que estão aqui no chat. Mandou beijinho pra galera já? Já mandei. Um beijo... Eu podia falar o beijo do Gordo, mas graças a Deus... Ele não tá querendo ver o Ló, porque ele não consegue ler. Não, a patroa tá aqui. A patroa passou aqui. Ele não consegue ler. Eu não consigo ler. Cadê? Luciano Jacaré, Coronavac. Tá maluco, Luciano? Tá maluco, Luciano. Dá de abraço pro Luciano Jacaré. Ele tá me devendo. Ele falou comigo lá no meeting do Cupim que ele vinha tocar no TBT Mix. Até hoje não veio. Ele vem... Tá me devendo, Jacaré. Ele tocando de zinil é brincadeira. É brincadeira, né? Covardia. É covardia, né, cara? Covardia. Agora dá que falta a gente fazer tendências, né? É. É, porque depois eu falo de pinguello. Uma brincadeira. Eu falo de tendências. É tudo bem. Não tem problema, não. Bom, nessa, eu vou partir. Valeu, garoto. Lembrando, galera. Rapidinho. Tamo junto. Todo dia, 24 horas online, rádio, do Cassete. Tem... O programa é do Cassete pro meu amigo de Jaycidinho. Tem o Clube do Rock Class, Clube do Rock Contemporâneo, Clube do Rock Brasil. Isso é a ligação de muito respeito, né, cara? Então, Corello. O Corello vem tocar aqui? Tem que vir. Tem que vir. Tem que vir, pô. É On The Rocks, com o DJ Thiago Grego. Podcast do Crown, com o Claudio Costa. É On The Rocks, vai estar aqui, vai estar aqui dia 27, semana que vem, quinta-feira. Tem dois programas lá. Ele vai vir aqui quinta-feira. Vem? Crow. Crow. É isso aí, podcast do Crow. Eu amo essa música. Quem mais? Jaycidinho, com o Educassete, o da Sequeria e o Baguncinha. Júnior, Hugo Júnior. Não, DJ. Júnior Moreno. Hugo Júnior. Hugo Júnior, com festa 2000. É isso aí, gente. Show. Um abraço a todos vocês. Ah, Gustavo Brasil, com festa 2000. Isso. O House Club. Gustavo, pra você também, tô devendo, vou convidar ele também, tá? Gustavo. Tá na lista pra ser convidado. Beijo, meu amigo. Fica com Deus. Beijo, Júnior. Valeu, garoto. Beijo a todos. Fui. Um abraço. Vamos dar aquela renovada no link. Daqui a um minutinho, estamos de volta. É só você desconectar aí do YouTube, dar uma resetada no seu navegador. Daqui a um segundinho, a gente tá de desliga. Deixa eu abaixar o pinguello. Esqueceu de abaixar o pinguello. Daqui a um minutinho, a gente tá de volta. DJ Marcelo Cupim, o homem da Mr. Mix tá na área. Vai quebrar tudo. Daqui a um minutinho, aqui no TVT Mix 90. Valeu, galera. Grande Corelo no telefone, na ligação aqui. Tá convidado pra vir fazer um som com a gente aqui, hein, Corelo. Valeu, galera. Vamos pro intervalo. Tchau, já tamo de volta. 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 Obrigado.